A bola sobra ali para o Everton, tocou para o Eric e devolveu para o Everton na grande área. E a batida, gol do Guarani, Everton, na marca de 28 minutos, para a festa ali de quase 20 torcedores do Guarani aqui no estádio. O Guarani diminui o placar, uma boa tabelinha ali na entrada da grande área. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto